O Dead by Daylight é um jogo que completamente dominou o seu subgênero de terror assimétrico há anos. Poucos são os jogos que sobreviveram e se mantiveram relevantes da mesma forma e no mesmo gênero. Então, não. O novo jogo que chegou não vai matá-lo. Essa resposta vale até para os jogos que estão por vir. Aliás, existe pouca evidência de que um game pode efetivamente matar o outro. Sempre que alguém fala isso e quer dar um exemplo, eles falam algo como o fato do LOL ter matado Dota, ou Fortnite ter matado PUBG, ou Valorant ter matado CSGO. Bem, eu entendo que é uma história legal para se contar num vídeo roteirizado ou num blog, mas simplesmente não é verdade. O PUBG está longe de estar morto, chablauzinho, com cerca de 200 mil jogadores em média diário só na Steam. Enquanto o Dota tem 400 mil e o CSGO tem 900 mil. Se algum desses jogos parece morto para você, seguindo a mesma lógica, o DBD deve estar não a 7 palmos, mas a 21 palmos debaixo da terra. Eu sei, chablauzinho, supostamente o terror não vende, então essa seria uma ótima desculpa para o DBD. Com exceção do Resident Evil, Silent Hill, FNAF, The Last of Us, Outlast, o próprio DBD, e eu não lembro de outro agora, mas eu tenho certeza de que tem muito mais. Aliás, chablauzinho, eu acabei de lembrar de outra coisa. Tem outro jogo que é uma cópia autorizada do DBD no mobile chamado Identity V, ou Identity V. E ele consistentemente tem muito mais jogadores jogando e até lucrou mais do que o próprio DBD. Mas o que é que eu tô querendo dizer com isso? Duas coisas, chablauzinho. Primeiro, o DBD no seu subgênero não vai alugar nenhum. Mas isso não significa que não existe espaço para mais. E se realmente tiver um dia um LOL barra valorante do DBD, uma versão muito parecida que tem o mesmo apelo e público, isso não vai matar o Dead by Daylight. Como também o jogo que vai vir depois dele não vai ser menos jogo do que ele. Ou muito menos vai ser uma cópia dele. Se for diferente o suficiente para ser outra experiência, é outro game. O Counter Strike surgiu como um mod de Half-Life, mas é um jogo completamente diferente. O Dota e o LOL, eles aparentemente se inspiraram no jogo chamado Aeon of Strife, que eu nunca ouvi falar. E esse jogo aí, que eu nunca ouvi falar, se inspirou no xadrez. São vários jogos diferentes e um pouquinho parecidos, mas você pode escolher qual você preferir. É por isso que existem vários tipos de chocolate meio amargo, vários tipos de marca de pão. E mesmo eles sendo todos parecidos, você ainda vai ter a sua preferência entre um e o outro. E a mesma coisa se aplica para o Dead by Daylight e quem sabe até o Texas Chainsaw Massacre. Um não substitui o outro e você pode escolher o que você joga. O que é a melhor parte, chablauzinho? Sim, finalmente eu estou falando do elefante no quarto, mas não é só o caso dele. Todo jogo novo no gênero assimétrico é recebido por parte da comunidade do DBD da mesma forma. Ah, vai ser flop. Ah, já morreu. Toda partida é a mesma coisa, vai morrer logo. Olha, eu amo o DBD e ele é o meu jogo favorito. Mas isso vindo de fãs de um game que só tem um modo de jogo e duas formas de escapar há sete anos é loucura, bicho. É a definição de insanidade. Eu não estou dizendo que o jogo do Bubu é perfeito, até porque eu já identifiquei algumas coisas que vão dificultar ele se manter no longo prazo. E eu nem estou falando só do fato dele ser apenas uma franquia. Mas sim de coisas como, por exemplo, o fato do lado dos killers ser infinitamente mais tedioso do que os sobreviventes. Tá certo que dá pra deixar ele divertido e depende bastante do time, como qualquer jogo online. Mas ainda assim, se você não é o Bubu, pode ser meio maçante ficar sendo guardinha das portas. Então sim, esse jogo, ele tem esses e outros vários problemas. Porém, o jogo do Bubu funcionar e ter sucesso é benéfico até pra você que é fã de DBD e odeia o jogo do Massacre da Serra Elétrica. Mesmo que você não tenha interesse nele, torcer pra ele morrer é ruim pro gênero inteiro. E principalmente pra você, se você é fã de DBD. Pois competição gera inovação. Por sete anos, o Dead by Daylight não mudou, xablauzinho. E eles nunca nem consideraram mudar ou adicionar um modo de jogo novo. Porém, com outros jogos interessantes aparecendo no gênero, você viu que eles já mudaram o tom. E até no Reddit falaram que vão tentar introduzir um novo modo de jogo. Olha, xablauzinho, alguma coisa tem aí. Mas eu vou te dar outros exemplos pra você não pensar que eu tô falando besteira. O CSGO, ele se manteve o mesmo por uns sete anos. Até que chegou o Valorant e ele tá agora se desdobrando para dar uma inovada. E isso só fez os dois jogos ficarem melhores. Pois é claro que a Riot não vai deixar barato. Eles estão lançando atualizações atrás de atualização e eles não pretendem parar. Um jogo vai sempre melhorar o outro. Imagina aí se não existisse um Cristiano Ronaldo pra incentivar o Messi a ser melhor. Ou será que é o contrário? E imagine aí a Marvel sem a DC ou o Muhammad Ali sem o Frasier. Uma boa rivalidade só beneficia o público. Que sou eu, tu e os cabelos do teu... Não, mas falando sério, nenhum jogo vai matar o outro. E tá tudo bem, xablauzóide. Olha, eu não posso te dizer o que fazer, claro. Mas eu vou torcer pro sucesso dos dois. Aliás, não só os dois, como os outros jogos que estão por vir. E os outros que ainda estão aí tentando sobreviver. Olha, o DBD quando lançou. Eu tenho certeza de que muitos de vocês não iam gostar nem um pouquinho dele. Como foi a mesma coisa com o Friday e o Texas Chancel até que lançou mais ou menos, vai. Aliás, informação importante. O jogo do Bubo, ele foi feito por 13 desenvolvedores. Então eu diria que eles mandaram até bem pra um grupo tão pequeno assim. Aliás, na época do jogo do Jason, eram apenas 4 devs segundo um viewer nosso. Então nada mal mesmo, xablau. Pois é, o Dead by Daylight, ele é um jogo incrível. E eu também vejo gente que só taca o pau nele. Dizendo que cansou também. O que é compreensível, né? Pois existe o outro lado também. Que é aquele jogador que já tem 4 mil horas ou mais. E reclama bastante do jogo, dizendo que ele não muda. Mas eu acho que o problema não é tanto o jogo. Mas sim a gente que já experienciou tudo que tem nele. Então, pra essa parte do público, outro jogo que nem precisa ser esse. Pode ser uma ótima opção para você não entrar em burnout do DBD. É como diria o meu pai que queria ter duas esposas e ainda ter casamento aberto. Quanto mais opções, melhor. Bem, no caso específico dele, não deu muito certo. Mas você entendeu o que eu tô querendo dizer. O DBD é um jogo único, simples, que é uma delícia de se assistir. E ele é cheio de fanservice. Mas o gênero com toda certeza se beneficia com o sucesso de outros jogos também. E falando nisso, você que é fã do Bubba vai se beneficiar demais ao ver o vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água, come seus vegetais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.